um pouquinho aqui gente do centro aqui onde eu moro prajinha, cidade do ET, um pouquinho da praça cidade boa de morar aqui, 200 e pouco habitantes 215 mil habitantes um pouquinho saiu aqui da praça um pouquinho mais desculpa Desceu um pouquinho ali perto da água Estou cedo aqui, está mais cegado o centro Então é isso gente, tenha aí um bom dia, fica todo mundo aí com Deus